E manda, é nóis, comédia. A concorrência possível. O sacode é com ele, DJ G. Sai, Aleman. É isso, minha família tá na pista. Sete de fim de ano do moleque DJ G, da LGD, daquele jeito. E você que quiser contratar o moleque G, entra em contato com o seguinte número. Agenda aberta pra 2024, pega a visão. 0-21-9-7-3-7-3-6-1-29, repetindo. 0-21-9-7-3-7-3-6-1-29, só falar com o Lohan. Fica à vontade, contratar o moleque G, pra nós levar o melhor do ritmo da selva. Aquelas coisinhas mais pra frente pro seu evento, tá, bebê? Fica à vontade, menos papo, muita música. Vamos começar, é fim de ano, tá aquele jeitão, vem. Tô aqui na pé, só pra cê tá no pino. É os meninos do urso. Vamos começar, vem que vem. Aumenta o volume, mulher que encheu o comando, vem que vem. É os meninos do urso, vem cacuadrilha do urso. Porra, deu lá, tá cheio, os criatóritimos. Vem no pique do arupo, você vai tomar, toma. Vem no pino, vem se aburrindo. O saco adi é como ele entendi. Vem que vai tomar, toma, 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 toma. Sai, olha aí. Vai tomar, vai tomar, esse é o mano flamengo, que tá te patrocinando. Esse é o netão, que tá te patrocinando. Cuidando em verdade. O Dubeque que tá te patrocinando Vai tomar tomando Vai tomar tomando Vai tomar tom Esse cago é o Mano Tengo Que tá te patrocinando Esse cago é o cheguinho Que tá te patrocinando Esse cago é o Cheguinho Essa poste é a formata Eu tamo ele Tá tocando Vai tomar tomando Então segura a pegada do osso Você se machiquei por meu tempo cada vez Você se machiquei por meu tempo cada vez Eu acabei botando o topo Você se machiquei por meu tempo cada vez Porque as vezes eu sou bem bruto Porque as vezes eu sou bem bruto Então segura a pegada do osso Então segura a pegada do osso Então segura a pegada do osso Então bota na xeqia 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 Caixa dava, 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 caixa d Fala, cara, 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 cara e pavai pra essa aqui Foi no baile do batô que eu avistei o novinho Vamos pra minha baile, eu vou sentar devagarinho Eu disse, espera um pouquinho Pra minha baile, eu vou sentar devagarinho Patrícia da zona, patrícia da zona É com nós que elas se envolvem, elas ficam impressionadas Com o pentão da minha grama O volume na cama me diz pra não é a responsa que eu tenho no cão Tô bandido do 18, eu trabalho pro urso Então vem pro 18 e vem fudendo Que hoje a tropa te pega bolado O carro bicho vai virar até tento, prepara pra sentar e fica de cão Que o urso vai te machucar, o ramiris te pega bolado Hoje a tropa deixa tu escolher que é sentar no AK ou no G-Cromado Então vem pro 18 e vem fudendo Que hoje tu fode com os menor da boca, então vem piranha se tu quer transar Hoje tu fode com os menor da boca, senta na pica tua louca Vai, toma caralhada roça, hoje o pestinha te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, mas aquele ele que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, meu mano de perna te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, o malucão que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, meu mano do Mac que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, meu mano do Mac que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, o galo cego te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, o DJG que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa, ei, 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 ei Fica à vontade, boné, fica... No baile do ouro No baile do ouro No baile do ouro Eu amengo, eu não sei amengo Tô, tô, mec, tô, mec Me fale de filha da puta, me fale de filha da puta Mano dengo, mano dengo Me fale de filha da puta Mano dengo, me fale de filha da puta Pate com pau na minha cara, dá capa na minha bunda Fudendo a noite inteira Me fale de filha da puta, há setecentos por lá Olha essa cara de coletivo No baile do ouro No baile do ouro Me fale de filha da puta, há setecentos por lá Fila-se, chacapu-se Fila-se, chacapu-se Fila-se, chacapu-se Fila-se, chacapu-se Fila-se, chacapu-se Fila-se, chacapu-se Quando nós vai na pista rouba tudo, esses são os ladrões Trampado o sul tá comendo, as piranhas do clã Trampado o sul tá comendo, as piranhas do clã Cuca-lhe fora, cuca-lhe fora, cuca-lhe fora, que porcaria Cujeteia, cuja-teia, cuja-teia, cuja-teia Mãe do canalha, faz essa piranha, faz essa puta orzinária Detenteia, mãe do canalha, faz essa piranha, faz essa puta orzinária Terra do fogo O vovô que puxa o ponte vai te dar na cangaló O vovô que puxa o ponte vai te dar na cangaló Eu vou passando a buceta, eu vou passando a buceta, eu vou passando a buceta Eu cucu joga buceta aqui no corte Bochecha Isso extinga minha buceta É muito bom, dá pra trocar do coxista Isso extinga minha buceta É muito bom, dá pra trocar do coxista Bote outra Bote outra Bote outra MÚSICA 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 MÚSICA